A campanha tem um foco principal de sensibilizar a sociedade e a todos para o perigo da droga e, sobretudo, envolver todos para refletir e ter um novo olhar, sobretudo, humanizado sobre a pessoa que é dependente de química. Nós entendemos que não basta a gente falar do combate, a gente precisa efetivar concretamente uma atitude de acolher, sobretudo, essas pessoas.